Agora sim colega o Megapone O touro vai espalhando com ele, o touro espalha O touro vai espalhando que nem primeira namorada Ajeita a boiadeira, o cê mata Senta aí, presidente Olegário, tá pronto, funciona Todos meus sonhos são teres de ouvir Pois comigo vai ser de ouvir Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei de ouvir A minha ousada vai estar rabobada Se fosse preciso escolher Que o que? Me chamaram a minha ousada Sei que o meu coração me viria Alô meu companheiro Christian, tá presente aí Alô Christian, barroca e rodeio Um forte abraço, boiadeiro, tamo junto Ele senta na pele, pôs o protetor bucal ali Ele pegou na alça, na corda, pegou o boi pro baixo Ajeitou, é Marco Dino Oliveira Ele é de Uberano, ele já pediu, pediu É no muralha, o boi pretão já bateu na mão Ele escola, não deixa ele te ganhar Pra dentro da roda, quebrou o paleto Pedro Henrique, espichou ele Ele fica de... Pedro Henrique Olha Pedro, o sinal de positivo do Samuel Ele vai ser avaliado, por quê? Todo muralha sai bem, olha lá Ele flexiona os joelhos, dobra os joelhos em cima do muralha E isso facilita pra ele O Toro Henrique dá um pulo pra frente Ele fica sentado E quando crava os oito Ele desce em cima das botas A gente vai aguardar os julgamentos técnicos do PH Tchau, tchau